Fato Bravers, o vídeo de hoje é sobre os novos SUVs de 2021 Tirar o óculos aqui na verdade Lembrando sim o seguinte pessoal O Brasil, a indústria automotiva brasileira está passando por um momento bem atípico Muita imprevisibilidade quanto ao contexto Tudo devido a pandemia Então é bem provável que alguns desses carros aí tenha a sua chegada atrasada Então vamos considerar eles aí SUVs de 2021 meio que globais Esperamos que cheguem o quanto antes aqui no Brasil Mas vamos lá Um carro que está precisando de um facelift e já tem uma devoção de mudança lá fora Que já foi testado aqui no canal Já fiz um teste de mil quilômetros com o Equinox É um carro muito legal, é um carro que daqueles SUVs grandes aí Ele passa uma imponência, uma posição em dirigir muito interessante É um carro que eu considero injustiçado no mercado Porque ele tem muitas qualidades e vende muito pouco Mas é o novo Equinox então que vai vir com uma alteração na sua dianteira e na sua traseira, no interior Não temos ainda detalhes sobre o carro Mas é um comentário aí que se tem de que é muito provável que o Equinox venha em breve em uma nova geração A menos é claro que devido a alta do dólar A GM opte por segurar de trazer esse carro aqui para o Brasil Talvez por ele subir muito o preço Por ter uma série de fatores que desestimulem trazer essa nova geração agora já em 2021 Outro carro é o novo Compass Novo Compass que vai ter um motor 1.3 Turbo Flex de 183 cavalos Então é um carro bem interessante A versão diesel a princípio vai ficar com o mesmo motor Tinha algumas fontes que diziam que poderia ir para 200 cavalos Acho muito difícil Acho que a versão diesel do Renegade e do Compass continua sendo bem recomendável Antes da chegada mesmo do novo Mas o novo com motor Turbo Flex vai sim ser bem interessante Porque hoje em dia quem acompanha o Top Drive sabe que nós não recomendamos o Compass Flex 2.0 aspirado Beleza? Que Flex é sempre o aspirado no caso do Compass Não precisava nem repetir, mas é só para deixar claro aqui para vocês Um terceiro carro que vai ser um grande lançamento em 2021 Que já está chegando, que nós já temos fotos dele Que vai ser um dos primeiros a chegar Espero que quando esse vídeo entrar no ar A gente não se enrole aqui muito com a edição Mas espero que quando o vídeo entrar no ar Ainda não tenha sido lançado o carro Mas é o novo Volkswagen Taos Eu estimo que o Taos vai ter um sucesso em vendas Bastante parecido com o do Nivus É um carro que está vindo completamente novo Na verdade não é uma sucessão de algum outro É um carro projeto do zero Ele tem uma pegada bem parecida com a do Nivus Ou seja, um visual que eu acho que vai atrair bastante Um custo-benefício interessante Muita tecnologia embarcada A nova identidade visual da Volkswagen Então eu acho que o Taos é uma aposta forte Para o ano de 2021 Para quem pensa em um SUV Na faixa dos 140 a 180 mil reais Beleza? Outro carro que você tem uma divulgação Que pode vir em breve É o novo Tiguan Lá na Europa pelo menos Ele já foi revelado O novo Tiguan Ele passa basicamente por um facelift Na frente Atrás E um motor aí que passa de 1.4 turbo Para 1.5 turbo E de 150 cavalos Para 160 cavalos Dizem que esses 160 cavalos Tem aí 28 quilos de torque Então ele passa a representar o 280 TSI Esperamos que sim Que quando o Tiguan chegue aqui Ele vem com o motor 1.5 O motor mais moderno O motor novo E não seja 250 TSI E sim 280 Porém eu confesso para vocês Que eu acho muito difícil Que o novo Tiguan Chegue em 2021 Talvez em 2022 Com preço já mais alto Com certeza Por isso que eu ainda recomendo o Tiguan Porque é um carro bastante desejado É um carro muito sólido no mercado Muito interessante E tem um outro ponto Pessoal Como a Volkswagen Ela já divulgou Que o motor do Tausa Vai ser 1.4 turbo Que é o mesmo do Tiguan Eu acho meio improvável Que o Tiguan Quando vier Ele venha já com o novo 1.5 Porque esse motor 1.5 Ele já existe na Europa Há algum tempo Eu lembro que quando o Golf MK 7.5 veio Eu fiquei pensando Se ele já não viria com o motor 1.5 E não veio Agora pessoal Dois carros aqui Que eu vou mencionar Que nós não temos a confirmação ainda Se eles vão estar sendo vendidos Aqui no Brasil De fato Porém eu sou muito curioso Então eu já pesquisei o mercado externo E principalmente Depois que eu testei O Kaot Cherry Arizo 6 Que eu vou deixar o vídeo dele aqui na card Para vocês Foi uma variação completa De mais de mil quilômetros Eu me interessei muito Em saber mais Sobre o futuro da marca Porque eu tive que construir Toda uma linha nova de raciocínio Para conseguir gerar A melhor orientação possível Para vocês durante aquele vídeo Então eu acabei pesquisando Muito, muito mesmo Sobre a Kaot Cherry E eu vi Que a Cherry Porque daí lá fora Na China É apenas Cherry Mas a Cherry Lá na China Já lançou O novo Tiguan 5X Que eu achei muito legal Porque As mudanças internas Lá fora É um negócio É muito massa Para quem gosta de carro Para quem valoriza detalhes Para quem é Assim chato com carro Então eu vi que o Tiguan 5X Ele lá na China Já tem um painel diferente E algum facelift Também o Cherry O cimo da Cherry Sai E fica aparecendo Cherry Por extenso Acima da linha Aquela Que ele tem Na traseira Isso Sorocão Bota umas fotos aí Do Tiguan 5X Chinês Para eles Darem uma olhada É claro que o brasileiro Talvez mantenha sendo o mesmo A gente não sabe ainda Qual que é a estratégia Da Kaoa Aqui para o Brasil Beleza? Mas assim que tivermos Alguma informação A gente pode sim Trazer em um vídeo Para orientar a compra de vocês Fiquem ligados Cliquem no sininho E se inscrevam Mas ainda não acabou o vídeo Vamos lá Temos uma outra surpresa Já que nós seguimos Falando de SVs 2021 E está valendo Falar de SVs Que tem no mercado externo E aqui Podem vir Ou não Vamos seguir com Cherry E vamos falar do Tiguan 7 Cara O novo Tiguan 7 Se ele vier para o Brasil Se a Kaoa Cherry Decidir Trazer essa nova direção Para o Brasil Porque vocês sabem Que nada é muito simples Nada é muito lógico As montadoras muitas vezes Elas optam por manter Um modelo de geração diferente No Brasil Do que é lá fora A Peugeot por exemplo Pessoal É uma que Ela adora manter os carros Aqui em uma geração E lá fora outras Olha quanto tempo Durou o 308 Nunca veio o 308 Para cá Nunca Aí quando vem o 208 Ele vem Sem motor turbo E vem completamente diferente O interior Do que é o carro lá fora Então assim A gente não pode Também Tomar como verdade Absoluta Aquilo que acontece No mercado externo O que a gente pode fazer É torcer pela indústria Automotiva brasileira Para que ela esteja Em um patamar Muito parecido Com lá O mercado externo De onde A gente muitas vezes Vê esses carros Chegando antes Beleza Outro carro Que vem A princípio Disseram que vira um carro Rodando em testes Aí pelo Brasil Que vem nova geração É o novo Creta O Creta Pessoal O Creta Em 2020 Para vocês verem Como o carro É produto E é negócio São duas coisas O Creta No início de 2020 Quando ele não tinha descontos Eu peguei e falei assim Para vocês Pessoal O Creta é um carro Que não deve ser comprado Porque em breve É a nova geração dele Eu comentei isso Porém Porém Eu mesmo fui ter de surpresa Com as nossas buscas As buscas que eu faço Diariamente Agora junto com uma equipe Felizmente Para ter maior embasamento técnico Dos preços As buscas Que a gente fez Mostraram que o Creta Em 2020 Estava sendo um excelente negócio O Creta Ele teve Condições De preço Muito atraentes Frente seus concorrentes Em 2020 E fez com que ele se tornasse Sim uma recomendação Para muita gente Lembrando Carro é produto E é negócio E o Top Drive Leva muito em consideração Os dois Porque aqui é onde Vocês não podem errar Na compra Aqui os inscritos Se clicou no sininho Se clicou em se inscrever Pode saber que a gente Tem um compromisso contigo Para que tu não erre Na tua compra Se está aí passando Se não conhece o canal Ainda está vendo um vídeo Para a primeira vez Não tem certeza Se você vai trocar de carro Beleza Entendo se ainda Não quer se inscrever Mas Se quer garantir Que não vai errar Na sua compra Se quer garantir isso Se inscreve Se inscreve Que esse é o nosso foco Aqui Beleza Mas seguinte pessoal O novo Creta Então vai vir com um visual Bem polêmico Visual talvez tão polêmico Ou mais do que O novo HB20 Quando ele veio Confesso que eu já me acostumei Com o novo HB20 Recomendo para muita gente O novo HB20 Mas sei que o Creta Ele vai gerar Alguns comentários Na internet Estou ansioso Para fazer a cobertura Do lançamento Se vier mesmo Esse carro aqui Porém Enquanto o novo Creta Ele gerou Polêmica Quando apareceram As primeiras imagens Dele Aí na internet Um carro Que eu achei assim Olha Sensacional Em visual Olha Me lembrou a época Lá da Hyundai De quando chegou A Sonata Quando chegou A Zera Que a gente ficava assim Uma caraca Esses caras Sabem desenhar carro É o novo Tucson Pessoal O Tucson Ele teve a geração De 2006 Que vendeu para caramba Daí teve uma nova geração Que ficou bonito Teve motor 1.6 turbo Mas não vendeu tanto Infelizmente O Tucson É um carro Que agora Nessa nova geração Eu achei muito bonito Olhem que são as fotos Desse carro Eu acho que se ele der Para o Brasil Pode ser Pode ser Dependendo do preço Obviamente Pode ser que ele consiga Se posicionar De uma forma interessante De novo Agora Um outro carro Que eu acho muito legal Que dizem que está vindo É o SUV do Argo Existe Um projeto Que o nome é Projeto 363 Existem protótipos Que estão rodando no Brasil Eles vão dar origem A um novo SUV Da Fiat Que vai estrear Um motor 1.0 turbo De 120 cavalos E 20 kg de torque É um motor 1.0 turbo Turbo Flex T3 Que eles chamam É 1.0 GSE É um motor Que a gente está Há um tempo Já falando Que a Fiat Vai vir com motor turbo E tudo mais Eu acho que Eles vão sim Surpreender Em 2021 Essa é a minha opinião Eu acho que Agora que o grupo Estelantes Ele está se ajeitando Um pouco melhor Até mesmo Talvez a Peugeot E a Citroën Sejam muito beneficiadas Por esta fusão Que aconteceu Então a notícia Que eles têm É que sim Vai vir um SUV Da Fiat Baseado no Argo Com tecnologia superior Que vai tentar Peitar o Nivus Isso eu achei Muito legal Vou fazer um outro Vídeo em breve Sobre esse carro Para vocês Se quer ajuda Aqui no Top Drive Eu já falei Algumas vezes Eu Vitor Estou disponibilizando O meu tempo Diariamente Fora essa questão Dos vídeos do canal Para ajudar Aqueles que precisam A ideia É compensar Essa dificuldade Que se tem Na indústria automotiva Brasileira De preços altos De produtos Sempre um pouco atrás Do mercado externo E tudo mais A gente quer ajudar Vocês Na questão De encontrar Um bom negócio De ter a segurança De que fez Um bom negócio Já que o dinheiro Hoje em dia É tão sofrido Para todo mundo Aqui ganhar Beleza? Então se inscreve aí O link que está Na descrição do vídeo Para ter a chance De ser selecionado Para uma ajuda Gratuita Para conseguir O melhor negócio Na sua região Para o seu carro E não só o melhor negócio Como também a definição Do que é realmente O carro O modelo A versão Que faz sentido Para o teu caso Beleza? Então esse é o Top Drive O canal que foca Em vocês Foca em não deixar Vocês errarem Clica no sininho Se inscreve E até a próxima Tchau 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 Tchau